E aí, povo do meu Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Álvaro e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa que vocês me pedem muito. Muito! No Instagram. Pra falar sobre cabelo. Como que eu faço pra mudar meu cabelo sempre. Quem não me conhece no Instagram, já aproveita e vai lá seguir o meu arroba pra você ficar ligadinho em todos os conteúdos relacionados ao cabelo, à maquiagem. Eu mudo de cabelo praticamente todos os dias. Como que eu faço essa mudança? Lace wig. Meus cabelos todos são lace wig. Quase todos. Vocês vão ver esporadicamente meu cabelo natural. Mas a maioria dos cabelos que eu uso pra tirar foto, as fotos mais produzidas, mais maquiadas, são todos lace wig. E vocês me perguntam muito como que eu faço pra deixar a minha lace assim, natural. Essa é uma lace curtinha. Quem descreve meu cabelo, né Brasil? Vocês me perguntam muito como eu faço pra deixar natural. Então hoje eu vim trazer pra vocês como eu faço a instalação da minha lace front. Antes disso, se você é novo, se você caiu aqui de paraquedas, já vai lá, aperta o botãozinho de se inscrever, deixa o like aqui pra mim e me segue nas redes sociais. Se você tiver alguma pergunta, pode me chamar, gente. Eu não morbo. Eu sou super acessível. Então vamos lá. Essa lace front aqui, ela é uma lace front de 25 centímetros. 10 inches. Ela é da Amazon. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição desse vídeo, caso alguém tenha interesse em comprar. Ela foi, gente, 57 dólares. E ela é cabelo humano. Vocês têm noção de como isso é barato? É um cabelo maravilhoso. Ela é super macia, não tem cheiro. Quem conhece cabelo humano, quando compra, sabe que uns vem com cheiro muito forte, às vezes tem que lavar. Ou então vem com perfume muito forte, você também tem que lavar de qualquer jeito. Chegou pra mim em dois dias. Lembrando que eu moro aqui nos Estados Unidos, então é um pouco mais fácil. Se você for enviar pro Brasil, provavelmente vai demorar um pouquinho, mas eu acredito que não seja tanto assim, que não seja um mês ou coisas desse tipo. Eu instalei ela direitinho. Então, se você quer saber como instalar a sua lace front e deixar ela desse jeito, pra ninguém perceber que você tá usando uma lace front, vem comigo. A primeira coisa que você vai precisar é fazer trança enraizada no seu cabelo, gente. Isso evita que a lace fique alta. E você precisa de uma touquinha. Se ela não for da cor da sua pele, você pode usar a sua base pra cobrir. Eu vou usar a cola da Got2B, o spray na touca, pra selar essa touca no meu couro cabeludo, no meu cabelo e na testa. Então, eu vou passar ela na volta toda, bem rente ao comecinho do meu cabelo. Pra facilitar a região da orelha, você pode fazer esse piquezinho que eu vou fazer na touca pra encaixar a sua orelha direitinho e você conseguir colar e fazer o formato dela da volta da sua orelha sem problema nenhum. Você vai saber que a cola tá seca quando você passar a mão e ela não estiver mais grudando na sua mão e ela vai tá meio durinha com um aspecto meio esbranquiçado. Começa cortando pelo meio que é mais fácil e vai cortando as bordas que não estão coladas com toda a paciência do mundo, gente. Vai puxando e cortando pra ela ficar bem rente ao seu cabelo, tá? Não precisa ser certinho o corte. A lace que eu vou usar é uma lace de cabelo humano, Chanel. Eu expliquei pra vocês no começo do vídeo. A repartição dela é 13x4, então ela cobre de orelha a orelha e até o meio da cabeça. Essa parte mais clara onde vocês estão vendo a lace. Ela também tem pentinhos internos caso você não queira colar, tá? Ela tem no meio e dos lados. Antes de colar a lace, você vai ajustar ela na sua cabeça pra você ter certeza de que o comprimento tá certinho, a capinha tá bem apertada, se você não precisa cortar o excesso de lace. ela ficou um pouco larga na minha cabeça, então eu ajustei pra ela ficar mais apertada. Como vocês podem ver, todas, praticamente todas as laces têm essa alça reguladora, então vocês podem ajustar também caso fique. A maioria das lace wigs humanas vem com o excesso de lace na frente, o que é bom, gente, porque assim, se sobrar, pelo menos você consegue cortar, é mais fácil você ajustar quando sobra do que quando falta. Então eu vou ajustar com a tesoura, eu marquei a linha da minha orelha, que é onde eu vou fazer a volta, né? Eu marquei e dei um piquezinho também com a tesoura só pra eu saber aonde vai terminar essa minha lace, aonde eu preciso cortar. E aí você vai cortando bem delicadamente, rente ao cabelo, essa lace da parte da frente. Tomem o tempo de vocês, não precisa fazer correndo, e vai cortando em zigue-zague até o final. Depois que você cortou a lace, você também vai colocar na sua cabeça pra ter certeza de que tá tudo certinho, de que os lados tão certos, tão iguais, antes de você colar. E aí Se inscreva no canal. Eu vou usar a cola em gel da H2B também, da embalagem preta. Eu tenho usado mais essa do que a outra da embalagem amarela. Você vai aplicando a cola rente ao começo da telinha onde você colou no seu couro cabeludo e a sua testa. Não precisa passar muito na sua testa, é mais na telinha mesmo, na touquinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí você vai esperar secar por pelo menos 10 minutos ou você pode secar 5 minutos no secador de ar frio, tá? Não usem o ar quente, porque isso deixa a cola com aspecto esbranquiçado. Não fica legal. Com toda a delicadeza e toda a paciência do mundo, você vai puxar primeiro a parte de cima e posicionar. Você só vai colocar em cima da cola. Não pressiona ainda. E vai ajustando os lados. E quando toda essa parte da volta da sua cabeça estiver em cima da cola, aí sim você começa a pressionar a lace pra ela poder grudar. Aí você vai pressionando devagarinho, cuidado, pra não amassar o cabelo, tenta pegar só na telinha mesmo da lace. Enquanto a cola seca, eu vou fazer o meu baby hair. Eu uso o gel da Eco Gel. E uma escovinha. Se você não tiver escovinha, você pode usar também uma escova de dente. Se você tiver, se você quiser comprar uma escova de dente e não achar essa escovinha, você pode usar também. E o gel pode ser qualquer um, gente. Pra fazer o baby hair, pode ser creme se você quiser. Como essa lace, ela não veio com o baby hair, eu tive que fazer. Então eu fui puxando literalmente uma linha só da parte da frente do cabelo. E eu fui cortando com a tesoura, com esse movimento, pra não ficar marcado. Baby hair é uma coisa muito particular. Tem gente que gosta de fazer, tem gente que não gosta. Tem vários jeitos diferentes de fazer. Então esse é o jeito que eu faço o meu. Se você tiver um jeito diferente de fazer, você também pode fazer sem problema nenhum. Eu quero deixar a repartição dela marcadinha. Então eu vou usar a minha base, aonde eu vou repartir o meu cabelo, que no caso é no meio. Então eu vou usar um pouquinho da minha base, da cor da minha testa, né? Do tom do meu rosto. Pra poder marcar essa parte do meio. E esse é o resultado final, gente. Como vocês podem ver, ela fica super, super natural. E olha que eu tenho bastante cabelo pra esconder. Mas fica perfeita. E olha que eu tenho bastante cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal. E me sigam lá no Instagram. Caso vocês tenham alguma pergunta, eu vou estar à disposição pra responder vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. E aí E aí E aí E aí